Sei lá no fundo, há tanta beleza no mundo Eu só queria enxergar As tardes e domingos, o dia me sorrindo Eu só queria enxergar Qualquer coisa pra domar O peito, o fogo Algo pra justificar Uma vida morna O mundo acaba, hoje eu estarei dançando Com você O mundo acaba, hoje eu estarei dançando O mundo acaba, hoje eu estarei dançando O mundo acaba, hoje eu estarei dançando Você Não esqueço Não esqueço aquela esquina A graça da menina Eu só queria enxergar Por isso eu me entrego A um mediatismo cego Pronta pro mundo acabar Você acredita no depois Prefiro agora Se no fim formos só nós dois Que seja lá fora O mundo acaba, hoje eu estarei dançando O mundo acaba, hoje eu estarei dançando O mundo acaba, hoje eu estarei dançando Com você O mundo acaba, hoje eu estarei dançando O mundo acaba, hoje eu estarei dançando O mundo acaba, hoje eu estarei dançando Com você Legenda Adriana Zanotto